Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Parafraseando o famoso espetáculo teatral de comédia e humor, o Brasil viveu uma verdadeira e terça insana nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste 3 de agosto de 2021. Em uma única jornada, o país conquistou quatro medalhas e garantiu mais duas. Vamos conhecer o resumo do 11º dia de Olimpíadas Tóquio 2020-2021. Na classificatória do hipismo nos saltos individual misto nas Olimpíadas de Tóquio, os brasileiros Yuri Mansur, montando Alphonse e Marlon Zanotelli, montando Edgar M, entraram no picadeiro para a prova. Mansur ficou empatado em primeiro, com o 14º melhor tempo, e Zanotelli ficou no empate, com 11 atletas, da 31ª posição, entre os 73 cavaleiros que se apresentaram na manhã de hoje. Com esse resultado, Yuri se classificou para a final da modalidade e Marlon está eliminado. Apenas os atletas que alcançaram a 30ª colocação têm vaga para a decisão. A final dos saltos individual misto será realizada amanhã, às 7 horas, de Brasília. O brasileiro Abner Teixeira ficou com a medalha de bronze nos pesos pesados, 81 a 91 quilos, do boxe masculino. Nesta manhã de terça-feira, 3, o atleta de 24 anos foi derrotado pelo cubano Julio Dilacruz na semifinal da categoria. Após três rounds, Dilacruz levou a melhor por 4 a 1 na decisão dos árbitros. Como no boxe não há disputa do terceiro lugar, Abner já entrou na semi com pelo menos a medalha de bronze garantida. Agora, a final da modalidade será entre Dilacruz e o russo Muslin Gadsimagomedo, marcada para a próxima sexta-feira, 6, às 3 horas e 5, horário de Brasília. O peso leve Wanderson de Oliveira, o Suga, perdeu, nesta terça-feira, 3, para o cubano Andy Cruz, pelas quartas de final do boxe olímpico. Por decisão dividida dos juízes, o adversário do brasileiro venceu o combate, avançou a semifinal e garantiu mais uma medalha ao tradicional boxe cubano. Já a atual campeã mundial e uma das favoritas ao ouro, Beatriz Ferreira venceu Raikona Kodirova, do Uzbequistão, por decisão unânime nesta terça-feira, dia 3, pelas quartas de final do boxe peso leve nas Olimpíadas de Tóquio. Assim, o Brasil já garantiu sua terceira medalha na modalidade. Na semifinal, Bia irá enfrentar a finlandesa Mira Potonen, que superou a turca Esra e o diz por 3 a 2 na preferência dos árbitros. O confronto será às 2 horas e 15, de Brasília, desta quinta-feira, 5, uma guerreira. Desta forma pode ser chamada a brasileira Flávia Saraiva. Após sofrer uma entorce no tornozelo direito na semana passada que atirou da disputa do individual geral na ginástica artística, a jovem de 21 anos se recuperou a tempo, mesmo não estando com 100% de suas condições, ficou no sétimo lugar com uma nota de 13,133 na prova da trave da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio. Guan Shenshin, da China, conquistou a medalha de ouro, sua compatriota Tan Shijin ficou com a prata e a estrela norte-americana Simone Biles, que havia se afastado da disputa para cuidar de sua saúde mental, retornou à competição para levar o bronze, com 14,000. Não deu para Isaquias Queiroz e Godman. Os brasileiros eram candidatos a ganhar uma medalha no C2000 metros na canoagem. A dupla, no entanto, não teve o desempenho esperado e ficou na quarta colocação e sem qualquer medalha na modalidade nas Olimpíadas de Tóquio. Ana Patrícia e Rebeca foram derrotadas por Verger Depré e Heiderich por 7x2 nas quartas de final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Tóquio, 2020. Com parciais de 19, 21 e 21, 18 e 15, 12, a dupla europeia dominou a partida nos momentos finais e não deu chances para as brasileiras, que muito lutaram. Com o resultado, o Brasil não tem mais chances de medalha no vôlei de praia feminino em Tóquio. As também brasileiras Agatha e Duda foram eliminadas no último domingo. Thiago Brás mais uma vez chocou o mundo. Campeão Olímpico no Rio de Janeiro, em 2016, sem nenhum favoritismo, o brasileiro chegou mais uma vez à final das Olimpíadas de Tóquio sem chamar muita atenção. Ao passar o sarrafo a 5,87 metros, ele chegou à sétima melhor marca de sua carreira para conquistar a medalha de bronze. Brás não passava dos 5,82 metros desde 2019, quando foi terceiro colocado na prova da Liga Diamante de Mônaco com 5,92 metros. Em toda a sua carreira, ele só passou dos 5,87 metros sete vezes, uma delas, hoje. O ouro ficou com o sueco Armando Plantis, que saltou 6,02 metros, e a prata com o americano Christian Nielsen, que ficou com 5,97 metros. Já com a medalha de ouro garantida, o campeão olímpico Armando Plantis, da Suécia, buscou o recorde mundial que era dele mesmo com 6,18 metros. Nas três tentativas que teve, o sueco não conseguiu superar sua marca. Assim, como venceu a disputa com 6,02 metros e usou suas tentativas para buscar o recorde mundial, o recorde olímpico de Thiago Brás, de 6,03 metros, na Rio 2016, segue vigente até Paris. Felizmente para nós, o Brasil venceu o México por 4 a 1 nos pênaltis depois de empates sem gols no tempo normal e na prorrogação, e se classificou hoje, dia 3, para a final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. O gol decisivo foi marcado por Reinier, em Caxima. Santos defendeu a cobrança de Eduardo Agui e viu a de Johan Vásquez bater na trave e Carlos Rodrigues foi o único que acertou pelos mexicanos. Daniel Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier marcaram pelo Brasil. É a terceira final seguida de Jogos Olímpicos do Brasil, que defende o ouro conquistado na Rio 2016. A final das Olimpíadas será no sábado, dia 7, às 8 horas e 30, no estádio internacional de Yokohama, contra a Espanha. Já a disputa pela medalha de bronze entre México e Japão é no dia anterior, às 8 horas, em Saitama. O brasileiro Darlan Romani disputará a final olímpica do arremesso do peso pela segunda vez. Na disputa qualificatória realizada nesta terça-feira, dia 3, ele conseguiu a marca de 21,31 metros em sua segunda tentativa. Para obter a classificação automática, era necessário alcançar os 21,20 metros. As brasileiras Martine Grael e Caena Kunze conquistaram o ouro olímpico na classe forte Niner FX nesta terça, dia 3, na Bahia de Enoshima, no Japão. Com uma atuação muito segura na medalhace e a regata decisiva, elas ficaram na terceira posição, o suficiente para o segundo olímpico ouro da dupla. Elas tinham conquistado a medalha dourada no Rio, em 2016, na mesma categoria. Com um tempo de 46 segundos e 72, Alisson dos Santos, o Pio, como é mais conhecido, conquistou hoje, no Estádio Olímpico de Tóquio, a medalha de bronze na prova de 400 metros com barreiras. Foi a primeira medalha do atletismo brasileiro nessa edição das Olimpíadas. Essa foi a prova mais forte da história da prova. O norueguês Karsten Vahou fez o tempo de 45 segundos e 94 e bateu recorde mundial. O americano Raí Benjamin chegou em segundo com um tempo de 46 segundos e 17. Ufa! Esse foi o 11º dia de participações brasileiras nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e esteve recheado de emoções e medalhas. E nós queremos mais! Que venham mais conquistas! Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre! Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!